Pois então galera, eu falei com vocês aí da encomenda que eu fiz lá no Magazine, no Magalu e que chegou sem embalar e sem nota fiscal. Aparentemente, não tem como identificar um selo aqui e outro selo aqui como nota fiscal. Eu, sinceridade, não ia saber nunca a nota fiscal para me ver um papel. Mas fora isso, não posso falar para você que a caixa veio totalmente amassada, mas está parecendo caixa de produto velho aqui. Olha o lacre que usaram aqui. Usaram uma fita convencional, cara. Usaram a fita convencional aqui, aquelas fitas normais, não é uma fita exatamente da Phil. Isso aqui é o que? Produto que estava lá na prateleira, que era mostruário? O que é isso? Cara, não sei velho, mas sinceridade com vocês. Depois dessa, não recomendaria não. Eu peguei, vamos lá, deu uma chance. Aconteceu coisa que eu já falei no outro vídeo aí, fui lá, dei essa chance aqui. Tá? Dei essa chance aqui. Mas, pô, cara. Uma caixa lacrada assim, será que o produto realmente está aqui dentro? Será que o produto que eu quero realmente está aqui dentro? Se ele estiver aqui dentro, será que ele está funcionando? Eu nunca tive desse liquidificador aqui. Será que ele está aqui dentro e vai estar funcionando? Será que vai estar tudo certinho aqui? Vamos abrir aqui, vamos ver como é que está esse troço aqui. Deixa eu ligar até aqui a lanterna da câmera. Ó. O que veio aqui? Veio o manual aqui da Philco. Veio mais isso aqui. Que é que fica dentro dele mesmo, ok? Eu já vi vídeo falando dele. Tá? Eu devia estar fazendo isso aqui em forma de live, mas... Cheguei aqui na correria. Então, nem cheguei a lembrar de fazer uma live aqui. Falar para vocês. Pera aí. Vamos lá. Aqui, ó. O tampinho do negócio que é para tampar ele, ok? Ah, beleza. Bom. Vocês podem ver logo de cara que está com marca aqui, né? Um produto que está novo, que era para estar lacrado. Não era para ter marca. Olha só. As marcas ali, ó. Estão vendo? Isso aqui não foi aberto. Isso aqui ficou a noite inteira aqui. Ninguém veio cá mexer para abrir essa caixa. E essa caixa veio com lacre totalmente errôneo. Lacre errado. Tá? Isso aqui, essas marquinhas ali. Marca horrorosa. Como é que uma loja entregue, cara? Magalu, cara. Não indico. Não indico. Tá? Não indico. Passar por isso aqui, velho. Como é que eu vou indicar uma loja assim? Como que eu vou indicar uma loja dessa, cara? Como que eu vou indicar uma loja assim? Geralmente, galera. Estou tirando aqui o copo. Geralmente. Todos os vídeos que eu vi no YouTube. Vocês podem procurar outros YouTubes aí falando sobre esse liquidificador aqui. Geralmente. Isso aqui. Esse fio que está aqui todo bagunçado assim. Dentro de uma sacola. Olha só. Dentro de uma sacola. Aquela sacolinha de mercado. Que você ganha no mercado. Você vai fazer a feira no mercado. Cara, geralmente sacola assim. O fio aqui nos outros vídeos, né? Ele vem todo enrolado aqui. Vem certinho no lugar. Olha só que bagunça, cara. Olha só que bagunça, velho. Não indico o magazine, não. Não tem condições de indicar uma loja dessa, não. Não indico mesmo. Perderam a minha credibilidade comigo. Até o presente momento. Vou tentar ligar pra eles. Vou tentar entender qual que é o motivo de estar acontecendo uma coisa dessa. Qual o motivo de ter acontecido isso com a minha pessoa, tá? Vou tentar ligar. Vou tentar entender. Vou ver o que eles vão me dizer a respeito disso aqui. E... Obrigado.